O segredo é orar, o segredo é chorar O segredo é lutar, o segredo é cantar Então ouve, exalte a Deus O segredo é orar, o segredo é chorar O segredo é lutar, o segredo é cantar Então ouve, exalte a Deus Banda Expresso Pentecostal Não há segredo Quando as lutas tentam acabar contigo E te fazer sofrer O inimigo diz que já venceu a luta Onde está você? Cadê você? Não há segredo Quando o pecado quer vencer a sua vida E você esqueceu Que a tua vitória não está na mão Quando o homem está na mão de Deus Você esqueceu Pois o deserto que estás passando Não tem água para beber E com o gigante que estás lutando Não tem como você vencer Se a tua arma se chama Jesus Não há mais o que temer Nome sobre todo o universo Terra, céu e mar tem que obedecer O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve Exalte a Deus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve Exalte a Deus Expresso Pentecostal Não há segredo Quando as lutas tentam Acabar contigo E te fazer sofrer O inimigo diz que já venceu A luta onde está você Cadê você? Não há segredo Não há segredo Todo pecado quer vencer a sua vida E você esqueceu Que a tua vitória não está na mão do homem Está na mão de Deus Você esqueceu Pois o deserto que estás passando Não tem água para beber E com o gigante que estás lutando Não tem como você vencer Se a tua arma se chama Jesus Não há mais o que temer Nome sobre todo o universo Terra, céu e mar tem que obedecer O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve Exalte a Deus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve Exalte a Deus O segredo é orar O segredo é chorar O segredo é lutar O segredo é cantar Então ouve Exalte a Deus O segredo é orar, é chorar, é lutar, é cantar Então ouve, exalte a Deus Então ouve, este é o segredo